Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem que brincar pra mais vocês de Minecraft, e hoje estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Bad Wars dos sonhos. Sim, tem até um carinha aqui, dormindo atrás da gente. É, e ele tá sonhando ali com umas lutas muito loucas. Então, pessoal, bora pra partida, vai. Pessoal, vai começar aqui, então bora lá. Sim, estamos no Bad Wars, mas não é qualquer Bad Wars. Não, pessoal, porque se você ver bem, a nossa cama já tá protegida. E acabou de começar o jogo, ninguém protegeu ela. Exatamente. E também, pessoal, aqui a gente pode ganhar esmeralda. Mas esse aqui é o Bad Wars dos sonhos. Sim. Quem nunca já pensou em já ter a cama tudo pronta, daí não tem que ficar colocando bloco, né? Tudo bonitinho. Porque é tão chato ficar colocando bloco na cama, só ir lá e batalhar com as pessoas. É isso, pessoal, é bem legal. Então bora lá, mãe. Bora trabalhar. Ó, eu já tenho aqui uma espada até que boa, e aqui eles constroem ponte automática. Isso é muito legal. Sim, aqui tem um baú. O quê? Para os baú. Ah, tem um aqui, ó. Aqui, ó. Você tem esmeralda aí? Não, não tenho. Não, eu tenho duas, mas eu quero proteger a cama com obsidian. Ah. O quê? Caiu? O quê? O que que aconteceu? Não, minha boneca, ela fez tipo... Ai, eu vou tirar uma soneca. Ela fez tipo, vou tirar uma soneca aqui na ponte. Sério? Só que derrumei errado essa soneca dela. Ai, ressalta. Ai, eu quero esmeralda, mas demora para cair, eu só tenho duas. Por isso que eu estou indo para o meio. Tá. Até que eu consigo, né? Vê se você consegue. O bom que agora tem essa ponte automática vai ajudar bastante. Não, mas a ponte já está construída. Ah, já tem. Eu caí de alegre. Então tenta pegar lá. Oh, dois times já estão com a cama eliminada. Como assim, ó? Que louco. Não, estão sim, né? O azul e o amarelo, é isso? Uhum. Uau. Tem alguém vindo aqui, tem alguém vindo aqui. Sou eu, sou eu. Não, 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 não. Ui, que susto. Tá, eu tenho três esmeraldas. Tá, me dá esmeralda. Três esmeraldas dá para comprar? Me dá uma só. Tó. Para eu comprar uma obsidian pelo menos, por enquanto. Tá bom. Vou lá voltar para pegar mais, pessoal, porque eu quero esmeralda. Ah, dá quatro obsidian. Ei, 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 ei. Seu bonitinho, você está fazendo o que eu quero? O que você está tentando fazer? Só me explica isso. Hã. Eu estou vendo. Oh, não deu, tá. Espera aí, minha irmã. Vai o amarelo. Calma, tranquilo. Tranquilo, ele está construindo a ponte. Tá bom. E eu estou colocando obsidian até ele chegar aqui. É. Ele chegou, chegou. Cadê, cadê, cadê ele? Voltou, voltou, porque se ele morrer já era. Espera aí que eu vou matar ele. Não, não vou não. Mata, 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 Ju. Oh, isso é injusto. Ele está com quanto de vida? Ele foi embora. Só falta mais uma, duas obsidian, eu cerco a cama inteira. A cama inteira? Aham. Tá, eu estou aqui pegando esmeralda. Vai, pega, 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 pega. Beleza, tenho quatro. Vem, vem, vem então, para eu terminar de cobrir. Porque daí vai ser bem difícil eles conseguirem quebrar a nossa cama se tiver toda de obsidian. Sim, é difícil, é difícil. Oh, mãe. Tó, tô, 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 tô. Três, dois, um e vou jogar. Vai, vai, vai. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, gente, tô nervosa. Eu também. Tá, agora eu vou pegar esmeralda para mim. Porque eu estava pegando lá para a mãe para ela poder proteger a nossa caminha, né? Sim, aham. Agora eu tenho que me proteger. Vamos lá. Exato. Ok, temos uma espada de diamante. Agora é só se divertir. Beleza, aqui tá protegida. Agora, aqui do outro lado, temos que proteger também. Vai eu dando uma olhada aí se não tem ninguém vindo? Aparentemente não. Aqui, ó, aqui, 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 aqui. Agora a gente vem e compra material, pessoal, que é super importante para sobrevivência no Bed Wars. Como, por exemplo, uma picareta e uma tesoura. Tem mais algum lado, será, que eu tenha que cercar a cama? Acho que não, mãe. Eu tô indo embora, tchau. Ai, tem sim, ó. Tinha um lugar descoberto aqui. Ah, mãe, coisa feia. Ah, então deve ter mais um lado descoberto aqui, deixa eu ver. Tem que conferir, né, gente? No time, ele fez uma ponte pro azul. Só que o azul já tá eliminado, que eu tô indo lá. Explica, explica isso pra mim, mãe. É muito difícil. Ai, pera aí que eu tô concentrada aqui tentando proteger essa cama, minha gente. Tô tentando proteger essa cama. A gente tem o vermelho, certo? Certo. Só tem o verde e o amarelo, que tá sem cama. E vai ser bem difícil, porque eu estou colocando muita obsidian. Então, é só matar eles. Que a gente ganha. Basicamente, sim. Então, eu tô indo matar eles. Tá, então vai lá. Eu me preparando tudo pra quebrar a cama. Mas não, pessoal. Gente, será que a gente vai conseguir ganhar? Não, não. Rápido assim, não. É um sonho mesmo, né? Tá, ó, eu acho que se eu conseguir mais uma esmeralda, só tem um lado ali que tá sem. Um ladinho, mas eu vou conseguir. Cadê eles? Onde estão? Onde estão? É um do verde e um do amarelo, só? Só! Tá de brincadeira. E eles não vão ter coisas pra vir quebrar a cama com obsidian. Ó, um verdinho, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai... Ih? Não morreu? Ai, ai. Como assim, vermelho? Tem que representar, deixa eu matar esse menino. Pá, 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 morreu. Morreu? Já era. Tá, só tem um do amarelo. Ele tava todo felizinho pra estar comprando as coisas dele. Ah, que dó! Não, aqui não tem que ter dó, não. Gente, sem chance o amarelo ganhar, porque a cama tá inteira de obsidian. Inteira. Aí vai lá e aparece, né, Bad Destroy. Não, não tem como, gente. Sério, eu cerquei a cama inteira, 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 inteira mesmo. Inteira, tipo inteira, né? Tipo inteira, inteira mesmo. Não tem. Inteira-ça. Inteira-ça, gente. É o que eu estou dizendo. É o que você está dizendo. Mata-se amarelo logo aí pra gente terminar essa partida que vai ser a partida mais rápida de toda a história. Que a gente nunca, acho que ganhou tão rápido, hein. Se é que a gente nunca vai ganhar, né? Vai, Ju, não é possível. A gente vai. A cama 100% de obsidian. A pessoa sozinha. Sério? Acho que não. E ela tem que matar ainda nós quatro. E é isso? Ah, não, gente. Sério. Cadê esse amarelo? Amarelinho. Abra a porta. Ah, ele está aqui invisível. Na nossa ilha? Aí, ó, ele está aqui nessa ponte. Que ponte? Aí, ó, matei ele. Ganhamos! Uhul! Yeeey! Pessoal, vai começar aqui mais uma partidinha e será que a gente vai conseguir ganhar amanhã? Não sei, a gente teve sorte na primeira vez, pessoal. Agora, de novo, aí eu já não sei. Não foi sorte. A gente é muito boa. Só que não, Marcos, tá? Tá bom, né? A gente vai acreditar. A gente praticamente não fez nada, mas tá. Não, a gente não fez nada, né? Foi tão fácil. Nossa. Ai, ai. É. Foi muito louco. Foi a partida muito louca. Vamos ver se a gente consegue manter o feito. É, talvez sim. Tá, tenta pegar a esmeralda pra eu tentar cobrir a cama de volta, que eu acho que isso vai poder salvar as nossas vidas. Mãe, eu tô aqui já. Tá, beleza. Até agora não spawnou nenhuma esmeralda aqui. Quantas que precisa? Quatro? Quatro me dá quatro obsidian. Tipo, tenta conseguir o máximo pra você conseguir, né? Aham, claro. Aqui, ó. Tem quatro. Tem quatro já? Tenho, aham. Vai, vai... O verde! O verde, o verde! Eu vi vocês, hein? Ó, mãe, aqui a esmeralda. Calma, tô derrubando o verde antes. Isso! Ficou preso! O azul, o azul, o azul! Uuuuh! Ah! O óleo! Uuuuh! Meu Deus! O quê? Eu quase caí. Você quase caiu, eu vi. Me dá, me dá, me dá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá. Tá. Seja feliz. Beleza, 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 beleza. Ah, esse verde não... Ah, nossa, como você não morreu? Isso, derruba, derruba, derruba. Como que ela não tá moendo? Tá, mãe, coloca aí. Tá, eu preciso colocar aqui, rápido, urgente, urgente. Mãe, só não sai tudo. Tá, calma. Que eles tão vindo. Ih, ih, ih. Beleza, aqui. Ih, eles tão aqui! Calma, 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 calma. Uuuu, vai, 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 vai... NÃO!!! Foi arremessada! Ela tá aqui! Cadê, cadê? Socorro, eu não consigo ver. Ah! Vai Ju, bate, 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 bate. Morri, morri, morri. Não, não, só conseguindo! Vai Ju, vai Ju, vai Ju, vai Ju! Conseguimos, conseguimos. Vai, beleza, 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 beleza. Uuuuio, ok! Ah, socorro! Tá, falta proteger os outros lados com obsidian. Nossa, pessoal! Nossa, adrenalina pura, minha gente. Adrenalina pura, eu acho que essa partida vai ser difícil. Talvez, talvez não, gente. Olha, uns ouros dando sopa. Ali, o verde de novo, ele não desiste da gente. Ah, não! Parece que não deu mais. Dessa vez, pessoal... Calma, não perdemos! A gente pode ter perdido a cama, mas não perdemos a vitória! E eu morri... Morreu? Morri. Não! O verde tá aqui, socorro! Não, 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 não! E... Morre, vai, vai, mata! Morri, pessoal! Pessoal, não tem problema! Então é isso! Se inscreve no canal do vídeo, se inscreve no canal, seu like, seu like, seu like, seu like, seu like, seu like... E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Legenda por Sônia Ruberti